Pegar o vermelho que é melhor Meu Deus, meu Deus do céu, meu Deus do céu Se tem alguém aqui, pelo amor de Deus, faça barulho Se tem alguém do Aleluia aqui, pelo amor de Deus, faça barulho A gente já tava no carro falando em línguas estranhas Chorando pelo que Deus está fazendo aqui nesse lugar Eu não sei você, mas eu tô impactado pela glória dele aqui Eita, Jesus de Nazaré, eu tô sentindo a graça dele aqui Eu creio que hoje vai ser uma noite tão sobrenatural nesse lugar Que vai ter gente que vai sair daqui rodando Vai pegar ônibus rodando, vai pegar ônibus Epa, epa Eu entendi que tem gente aqui que tem pentecostal Deixa eu ver se tem alguém que é de línguas estranhas Deixa eu ver se tem alguém do Glória Abel do volume Deixa eu ver se tem alguém do Glória É aberto o volume O vento não me derrubou O medo não me parou A guerra me feriu Mas a experiência ficou Jesus Eu não me calei E não vou me calar Enquanto houver fôlego Eu vou te adorar Posso até ter caído na guerra Mas caído não vou ficar Porque eu sei Que esse vento vai passar Jesus Jesus, meu corpo tá todo arrepiado aqui, crente Também sei Que o meu milagre vai chegar Deus conhece a minha história Sabes tudo sobre mim É só olhar pra trás Para ver quantas guerras já venci Sobrevivi Levanta a mão e cante Sobrevivi Sobrevivi o quê? O vento não me derrubou O vento não me derrubou O vento não me parou A guerra E a guerra me feriu Mas a experiência ficou Eu não me calei E não vou me calar Enquanto houver fôlego Nesse lugar Eu vou te adorar Eu posso até ter caído na guerra Mas caído Eu não vou ficar E a salva é sem Esse vento vai passar Ele vai também sem Deus conhece Deus conhece A tua história Sobrevivi Pega isso aí Muita casa Vai É só É só olhar pra trás Para ver Sobrevivi Vai Sobrevivi Adorando Sobrevivi O vento não me derrubou Sobrevivi Eu não desistir Deus cuida Ele cuida Ele cuida Ele cuida Eu sobrevivi Adorando Sobrevivi Confi Confiando Sobrevivi Não desistir Não desistir Ele cuida Ele cuida Ele cuida Ele cuida da tua casa Cuida da tua vida Cuida do trabalho Ele cuida da tua vida Ele cuida do ministério Cuida dessa igreja Ele cuida de tudo pra você Então adore Que Ele cuida Exalte Que Ele cuida Glorifique Leva a garacha Leva a garacha Sabe Sente a glória Dele aqui Sente a presença Dele Adora 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 Ei Então adore Que Ele cuida Exalte Que Ele cuida Glorifique Que Ele cuida Glorifique Que Ele cuida Adora Adora Então adore Que Ele cuida Então adore Que Ele livra Então adore Que Ele salva Adora Ele liberta Adora 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 Que Ele cuida eu sei que tem gente que não veio observar, eu creio que veio gente aqui nesse lugar pra dar o melhor aqui, deixa eu ver se tem alguém aqui comigo, aqui comigo, aqui comigo, aqui comigo, aqui comigo, aqui comigo, aqui comigo Então adore que Ele cuida Exalte que Ele cuida Glorifique que Ele cuida Ele cuida Ele cuida Glorifique que Ele cuida Vai descer uma presença sobre Ele Eita, já tem vaso tomado ali, pastor Eita Eita, essa noite vai ser marcada na tua vida Quem é do glória aumenta o volume Quem é do aleluia aumenta o volume Quem é da língua estranha aumenta o volume Vem comigo no tom, vem comigo no tom, vem comigo Olha a glória aí, olha Olha a glória aí, olha aí, olha aí, tem uma criança pulando aqui Oh glória, tem uma com a mão levantada ali Oh glória, já tem vaso sendo tomado aqui Já tem vaso sendo tomado, tomado, tomado Aqui, olha aí, olha aí, receba o toque dEle aqui Agora Ele cuida Ele cuida Ele cuida Ele cuida É chava É chava É chava Ele muda, Ele muda, Ele muda Jesus de Nazaré, que presença é essa aqui, pastor? Isso, isso, vai, isso, isso, não observa não, fecha o olho e só sente a graça dEle aí, vai Jesus, Jesus Sente a presença dEle que está aqui, neste lugar agora E eu termino agora Olha aí, pastor, olha aí Te adorar é o que sustenta-me de pé Não vou perder a guerra Te louvar Em meio às tentações É mais que estratégia Eu posso não ver O amanhã É mais sorte Sei Que esse deserto vai Chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Aplauda o nome do Senhor Aleluia Aleluia Glória a Deus Pode tomar seu assento Aplausos 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 Aplausos